Começando pela famosa reforma tributária. Estão querendo botar mais imposto agora na compra e venda de imóveis e pode chegar a 25%. A que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos? Até mesmo para imóvel, imagina, você vai comprar um imóvel e vai vender 25% é imposto. Um quarto, Renan. Um quarto. Um quarto da brinca. A cada quatro imóvel que você compra, você compra cinco e leva quatro. Compra cinco e leva quatro. E como é que vai funcionar essa brincadeira? Pode jogar na cara aqui novamente, Natan. Então, primeiro ponto, né? Que o brasileiro já não aguenta mais pagar imposto. Cada dia que vem aqui é um imposto novo. E no final das contas, o que acontece? Isso aqui vai ter consequências se passar, obviamente, né? Que é o que acontece aqui. Que na real é que está no projeto da reforma tributária. Aí na reforma tributária vai mudar muita coisa. Que realmente o Brasil precisa de uma reforma tributária. Porém está sempre mudando para piores, que é o ponto, né? É, sim. Tudo que aparece nessa reforma está mudando para pior. Aí vão lá, coloca um, coloca o outro. Sempre entuchando mais imposto. E no final das contas, eu já até vi corretor de imóvel reclamando desse imposto aqui. Que não tem como. Se passar um negócio desse, vai desaquecer o mercado imobiliário. Porque imagina, tanto para quem quer comprar quanto vender. Qualquer transação imobiliária que acontece. Vocês vão ver aqui quais são as alíquotas, quais são os valores. Mas o imposto para você comprar e vender é maior. Obviamente que a galera vai comprar e vender menos. Exatamente. O cara, às vezes, que vai comprar para morar, talvez compre ainda. Com o negócio entuchando no rabo dele. Agora, o cara que vai comprar como investimento. Ah, vou usar o mercado imobiliário como investimento. Imagina só. Na largada, já 25% a menos. Já toma um deságio gigantesco, né? É exatamente isso que acontece. É a mesma coisa que a galera aqui comentar. Vale a pena comprar a joia como investimento? O deságio que você pega é grande, né, Renan? Exato. Porque a joia que você está comprando não é somente o peso da pedra preciosa ou o peso do ouro. Tem o valor agregado a maior. Da marca, né? Da marca. No imóvel vai ser a mesma coisa. Vai ter que pagar mais caro ainda, sendo que ele tem outro preço. Exato. E para vender vai custar mais, né? Então, já vi muitos corretores imobiliários, a galera que trabalha nesse mercado reclamando. Porque eles dependem do quê? De venda. Para a galera comprar e vender, né? Eles dependem da transação. Que alguém tem que comprar, o outro tem que querer vender. Então, tem esse ponto. E outra questão que acontece é o quê? Para a galera que quer comprar com investimento, como o Renan mesmo falou. Exato. Se a pessoa quer comprar com investimento, já toma um deságio logo na largada. De 25%. Tem que valorizar mais de 25%, né? Porque quando você está com um deságio de 25%, tem que valorizar mais que isso. Só para sair no 0 a 0, né? Só para sair no 0 a 0. Exato. Então, vamos partir primeiro para como funciona hoje, né? Aham. Então, hoje nós temos imposto também. Não é minha maravilha. Não, que não tinha imposto nenhum foi para 25%. Hoje nós já temos imposto. Começando pelo famoso, que acaba sendo o principal que a galera conhece e TBI. Imposto de transmissão de bens imóveis. O próprio nome já diz, né? Você vai fazer a transmissão, você vai passar o imóvel para outra pessoa, vai pagar imposto porque é um bem imóvel. Vai. O governo já vai dar aquela comida no dele. E esse imposto não vai mudar na reforma. Continua sendo 3%. Porém, esse não é apenas o único imposto que existe numa transação imobiliária. Então, a gente tem também o piso com o Fins, que entra ali no meio, depende do preço do imóvel. E com a reforma tributária, vai continuar existindo esse ITBI de 3%. Porém, tem toda aquela reformulação que muda. Que vai mudar o ITBI. O ITBI não vai mudar não. Vai mudar o PIS. Vai mudar o PIS. Vai mudar o Cofins. Vai mudar o IRPJ. Que vai entrar o IVA. Que vai entrar um outro. E no final das contas, o que vai acontecer? O ITBI continua 3%. Porém, esse IVA vai ser progressivo. Quanto mais caro o imóvel, mais você vai pagar no IVA. Tem até uma tabela aqui. Podemos jogar de volta, Natan. Descendo um pouco mais. Já aparece. Então, imóveis até 200 mil reais. E esse aqui é o IVA. Não tem ainda o ITBI. Que está escrito até aqui embaixo. Além disso, as alíquotas terão adição. Você soma mais 3%. Mais 3% do ITBI. 3% do ITBI. Esse aqui são os outros impostos. Então, hoje em dia, para você comprar ou vender a transação do imóvel de 200 mil. É 6,41%. Depois da reforma, vai para 7,9%. Então, já ficou mais caro aqui, né, Renan? É. Já deu para ver que já subiu. Já deu para a subida. Imóveis de 200 a 500 mil. Hoje, 8%. Pós essa reforma, 14%. Quase 100% a mais. Que realmente, na hora de você comprar ou vender um imóvel, eu lembro pela nossa avó falando. Que documento é caro, né, Renan? Que para fazer o documento custa caro. Para fazer o documento, sim. Enfim, que aí o documento, né, que a galera mais velha fala, tem imposto no meio, tem tudo. A escritura e tudo mais. Imóveis entre 500 e 1 milhão vai partir de 8% para 15,8%. Vocês veem que travou no 8%, né? É. Que até agora travou no 8%. Beleza. Imóveis entre 1 e 2 milhões vai partir de 8% para 16,3%. E, por fim, onde a galera que chegar... E você soma, né? É 16,3% mais o ITBI. Aí fica 17, 18, 19. Sim. E, por fim, os imóveis acima de 2 milhões, 22%. Ah, mas é 25% por quê? Porque você soma o ITBI de 3, 25% nessa brincadeira. Quero ver o que a galera está comentando. É. Que o Estado quer continuar com a gastança, quer continuar... Com a farra. Com o investimento, né? Que é o investimento na nação. Quer continuar com o investimento na nação para poder gastar. Eles têm que arrecadar mais para ficar com a conta não tão negativa. e vai entuxando, vai botando onde dá. Esse que acaba sendo o ponto. É. Comprar um imóvelzinho, você acha que está fácil? Que está tranquilo? Que você vai pagar pouco imposto? Vai pagar pouco imposto, não. Vai pagar com força. Ai, nossa. Mas também está tranquilo, porque eu não vou comprar um imóvel acima de 2 milhões. Vai vir o ponto agora, né, Matheus? Vai vir o ponto. Não, mas exato. Tem esse ponto. Mas mesmo para a galera que vai comprar um imóvel mais barato, já tinha que estar se preocupando. Já tinha que estar se preocupando. Era 8, está passando para 14. É, imóvel entre 500 mil e 1 milhão. Vai para 15? 500 mil reais do jeito que está hoje. Principalmente em São Paulo, 500 mil reais, você vai comprar um imóvelzinho de 2 quartos. Dependendo da região, nem isso. Exato. Na região mais afastada, você compra um imóvelzinho de 60, 70 metros. Na região mais badalada, perto da Faria Lima. Vi até um vídeo recentemente de uma menina mostrando que estava morando. Ainda tinha sala, né, que tem lugar que não tem sala, que é só quarto. É o famoso estúdio, né? O que é o estúdio? É a nova kitnet. Antigamente a arte de kitnet agora é estúdio, mas enfim. Tinha sala, um quarto, banheiro. Tinha dois banheiros? Acho que tinha um banheiro só ainda. Acho que era um banheirinho. Um banheiro só, 7 mil por mês de aluguel. Se é 7 mil, com certeza custa mais de um milhão a brincadeira. Deve ser mais de um e meio, acho. Um e meio, mais de um e meio. Um e meio. Mais de um e meio, exato. E o que acontece? Ah, mas mesmo o cara que quer se iludir, ele fala, não, que esse aqui é só para ricos. 25% é só para rico. Que é acima de 2 milhões. Que, querendo ou não, é realidade. Que um imóvel acima de 2 milhões é distante da realidade da maioria. Exato. Porém, nós temos que lembrar que aqui tem a famosa inflação. Não só aqui, mas no mundo todo. Mas aqui ela é mais forte. Aqui ela é mais potente. É, só pegar a inflação do dólar. Quanto que é a inflação do dólar comparado com o do real? O do real dispara. O do real é muito maior a inflação do real. E aí, o que acontece? Você pode pensar que hoje um imóvel de 2 milhões está muito distante da sua realidade. Que quando você for comprar um imóvel, você vai comprar um imóvel de 200 mil, de 500 mil. Vai comprar de 1 milhão, depende da região. E de 1 milhão já vem forte, mas enfim. Mas aí que vem o ponto. Você acha que o Estado vai estar aumentando essa... Esse limite. Vai reajustar. Vai reajustar com a inflação? Vai reajustar nada. Aí você pega daqui 10, 20 anos. Qualquer imóvel vai custar isso. Se você pegar daqui 30 anos, às vezes uma kitnet vai estar custando 2 milhões. Daqui 40 anos, certeza. Daqui 40 anos, com certeza uma kitnet vai estar custando 2 milhões. Aí vai ser esse imposto de 22%. Mais o ITBI de 3. Mais o ITBI. O que o Estado sabe fazer é colocar mais. Na hora de aliviar, na hora de deixar o negócio mais tranquilo. Não alivia não. É só pegar. Quanto que era que você tinha que ganhar em 94, quando surgiu o plano real para você pagar o famoso imposto de renda? Mais de 10 salários mínimos. Mais de 10 salários mínimos hoje. Calma aí. Mais de 10 salários mínimos. E quando saiu o imposto de renda, realmente colou esse discurso. Não, que é só para rico. Imposto de renda está saindo agora. A gente vai botar com força. Mas não é para você, não. Que não tem um salário tão alto ainda. Que não ganha tanto dinheiro. Vai ser só para rico. Só para quem ganha mais de 10 salários mínimos. E naquela época nem tinha toda essa comunicação, né, Renan? Nem tinha toda essa informação, mas enfim. É que já tinha antes do plano real. Exato. O plano real é essa comparação só de... De 10 salários mínimos. De 30 anos. Aí a galera pensou, tá tranquilo. Vai vir imposto de renda, mas eu não vou pagar nada. Quem vai pagar é só rico mesmo. Porém, ao longo do tempo, a inflação veio vindo, que era equivalente a 10 salários mínimos. Não era não, que o imposto de renda era só para 10 salários mínimos. Era equivalente. Era equivalente, é. Hoje em dia, paga imposto de renda, quem tem na renda no alça, divide por 12 lá, é equivalente a 2.700 reais por mês. Menos de 2 salários mínimos está pagando imposto de renda. Sendo que lá atrás eram 10. Hoje, menos de 2. Um e pouco. Com imóvel vai ser a mesma coisa. Se isso aqui passar, com imóvel vai ser a mesma coisa. Você quer comprar um imóvelzinho de mais de 2 milhões? Então você vai pagar 1 ponto... 1 mais 1 quarto, né? Esse que é o ponto. 1 imóvel mais 1 quarto do imóvel. É, mas na hora de pagar o ITBI, quem... Se eu não me engano... É, mas aí obviamente vai embutindo o preço. É, vai embutindo o preço, exato. Então... Não dá para falar que eu... Não, o ponto é que a pessoa que vai comprar o imóvel, que acaba pagando essa... Essa taxa. Sim, sim, sim. Só que aí a pessoa já bota na ponta do lápis. Se ela vai poder pagar ou não. Exato. Ela vai ter que pagar o mais barato, esse que é o ponto. Exato, exato.